Estou muito feliz hoje e filiar do UPL, Tânia Juliano, Sargento Juliano e esse índole, Fumaça. Gente, é um dia histórico para Santo André, né? Porque olha quem está aqui conosco engrossando esse time da nossa pré-candidatura do Luiz Acariz da Prefeitura de Santo André. Sargento Juliano, nossa referência aqui na cidade, vereadora Tânia e vereador Fumaça. Gente, time de ouro. Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Me sentindo humana, me sentindo gente, com uma pessoa que é maravilhosa, que é o Zacarias e com o Marangoni. Obrigada. Agradecer o convite do Luiz Zacarias, nosso eterno vice-prefeito na cidade, 8 anos, agora pré-candidato a prefeito. Ao lado do Fumaça, lado esquerdo, lado direito está a doutora Tânia. Nosso deputado de Santo André, quero frisar isso, Fernando Marangoni. É uma honra para mim estar junto com vocês. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Olha, só tenho a agradecer por estarmos juntos nesse time campeão. É isso aí, pessoal. Valeu.